Olá meus amigos, estamos aqui na Praia Sol de Troia, em Grândola, mais uma limpeza da Brigada do Mar. Conseguimos ver aqui os voluntários a limparem mais uma das nossas paradisíacas praias. Sou Daniel Gomes, também estou aqui a ajudar. Costuma-se dizer longe da vista, longe do coração. Então vou-vos mostrar como é que estão as nossas praias paradisíacas e o que é que podemos encontrar na praia. Portanto, aqui deste lado conseguem ter uma ideia, boias de pesca, será que podem ser de cortiça ou madeira em vez de ser de plástico. Temos aqui mais uma coisa de plástico, não sei o que é isto. E aqui já os percebes que se agarraram a isto, cordas de pesca, sacos de plástico. O que é que podemos encontrar aqui mais? Mais resíduos de pesca. Temos aqui o João, estou a gravar. João, diz-me lá o que é que se pode encontrar aqui na praia. Isto é uma boa amostra do que estamos vendo. A maior parte do lixo vem da pesca. 70% do lixo, como vocês conseguem ver aqui, faz da pesca. Temos cá pessoas do mundo inteiro a ajudar. Pois é, men. Se alguém precisa do musco, Temos aqui um crema anti-doro, olha. Muito bem. Está sempre jeitinho. Está sempre jeitinho. E aqui um carrinho também, um cestinho para as compras do lixo da praia. Tudo mais alguma coisa, pessoal. Tudo. Veja onde. É? Como é que te chamas e de onde é que vens? Francesco, da Itália. Da Itália. E está-nos aqui a ajudar a limpar as nossas praias. Já sou italo-lusitano mesmo. Exatamente. Tudo igual para limpar. Tudo igual. Um mundo, um mundo. Temos cá pessoas da Finlândia, pessoas da Inglaterra, pessoas da Moldávia, da Rússia. Todos vieram ajudar a limpar as nossas praias. E nós só paramos quando estiver tudo limpo. Obrigado a do mar. Da próxima eu contamos contigo.